A gente fechou um repertório super chique Caetano me ajudou a fechar o repertório Então foi assim, surreal, uma experiência incrível mesmo São seis palcos onde a gente tem uma curadoria muito detalhada Para cada palco representar o que a gente quer que aquela narrativa daquele palco represente Então é um desafio, porque a gente tem que buscar esses artistas Nem todo mundo está disponível São negociações que às vezes passam de um ano de negociação Para você tentar trazer aquele artista Então a função de um festival é você trazer coisas que as pessoas não sabem que querem Para que você faça isso, você precisa que a narrativa seja bem clara E eu, no meu entendimento, que a gente tenha palco esporte Saber o que as pessoas querem é a meta principal de Zé Ricardo e Luiz Justo Que tem como grande responsabilidade entender a história e a narrativa de cada palco Acho que o próprio festival faz uma referência a ele mesmo A possibilidade de você sonhar grande e fazer acontecer nessa cidade Quando você olha literalmente a construção de uma cidade A gente chama lá no Rock in Rio a cidade do rock Aqui em São Paulo a cidade da música E nesse encontro a gente vê uma grande comoção de artistas nacionais Preparando grandes surpresas em cima do palco E essa dedicação causa muita expectativa no público A gente fechou um repertório super chique Caetano me ajudou a fechar o repertório Então foi assim, surreal, uma experiência incrível mesmo E aí é isso A gente está projetando agora imagem e tal Mas a gente já tem o projeto de palco de tudo certo Está me ensaiando, está tudo lindo Quando a gente ganha o palco a gente recebe uma caixa preta E aí a gente tem que ver como a gente decora ali Como a gente faz aquilo virar a nossa cara, o nosso universo E aí às vezes é com o cenário mesmo físico Às vezes é com luzes, às vezes não é nada Então a gente está muito feliz também Com o que a gente construiu no line-up brasileiro No nosso skyline Mostrando a dimensão também E a força da experiência da música nacional Será que é verdade que quase tivemos Beyoncé e Rihanna no The Town? No próximo episódio a gente te conta isso E aí